Olá, fofuchos queridos! Tudo bem com vocês? E pra quem está chegando agora, novo no canal, seja super bem-vindo pra Desenholândia, o canal dos fofuchos mais fofos do YouTube. E hoje nós vamos colorir todos esses desenhos online do Dumbo. Muito bem, fofuchos! Vamos começar a colorir! E prestem atenção no vídeo, porque hoje tem palavra-chave! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Presidente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, fofuchos, esses são todos os desenhos que nós colorimos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem viu qual é a palavra-chave já sabe. Deixa um comentário pra mim que eu quero ver quem foi que acertou. Um grande beijo, fofuchos, no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau.